Galera, olha esse mundo de TVs aqui, tem desde a primeira de 50 polegadas, 63, 76, 89, 101, e uma 114 até de 140 polegadas, e não é qualquer TV, é uma TV que pega 4 mil nits, chamada Micro LED, é a tecnologia do futuro, e o futuro está cada vez mais próxima aqui no stand da Samsung, isso porque eles estão refinando cada vez mais a tecnologia de Micro LEDs, essa tecnologia agora se chama Micro LED CX, eles refinaram num nível que até pouco tempo você só conseguia ter TVs de 90 polegadas, porque aqui são TVs todas de 4K, são quase 8 milhões, mais de 8 milhões de pixels, e cada pixel é um chip, imagina que pequeno precisa ser esse chip para caber numa tela de 50 polegadas, e sim, eles fizeram isso em 2023, a gente tem aqui uma TV de 50 polegadas com 4 mil nits de brilho, e que consegue entregar toda essa qualidade, mas eu não vou ficar falando sozinho sobre isso não, vou trazer de novo aqui o Guilherme Campos, gerente de produtos de TV, Guilherme, obrigado por voltar, segundo vídeo, já vai virar carinha carimbada aqui no canal, obrigado. Imagina, estamos juntos, olá pessoal do Mundo Conectado. Micro LED, Guilherme, micro LED é sem dúvida, a gente fala em OLED, a Samsung está trazendo OLED, é sem dúvida a tecnologia hoje do momento, que traz aquele algo a mais em cor, em brilho, mas quando a gente fala em micro LED, a gente está indo para uma coisa que a realidade para o usuário comum é 2030, hoje é para quem quer montar uma sala de cinema, e quer montar uma estrutura incrível, e tem que ter uma boa grana para gastar, né? Como é que é a estratégia para o Brasil? Vocês estão trazendo para o Brasil, né? Sim, sim, aqui a gente tem vários tamanhos e várias versões, para o mercado brasileiro vai ser uma tela super premium, acima de 100 polegadas, porque a gente sabe, Jackson, a gente acredita muito que o mercado brasileiro segue tendências com afinco dos mercados globais, e a Samsung como líder de mercado global há 16 anos consecutivos, e como uma empresa que determinou e seguiu, segue todos os anos, acreditando no público brasileiro, que o brasileiro é sedento por tecnologia, que a gente tem pessoas que gostam e tem disposição em pegar um equipamento tão premium quanto essas TVs aqui, a Samsung sim vai trazer a linha de micro-LED para o Brasil. Que bacana! Assim, para quem não entende, nunca ouvi falar sobre as tecnologias de TV, a TV de LED tem um painel de retroiluminação com LEDs, LEDs convencionais, já a TV Neo QLED, mini-LEDs, não confundir com micro-LEDs, mini-LEDs são 40 vezes menores que os LEDs tradicionais, e que consegue já dar uma precisão de iluminação e trazer assim contraste melhor, mais brilho. Agora a Samsung também está trazendo OLED para o Brasil com pontos quânticos, e isso está dando mais um passo, mais um line-up aí, produto bem premium. E o micro-LED é o futuro, um chip por pixel. Exatamente. E o que é muito legal é que essa tecnologia, ela foi originalmente apresentada na Samsung, mas há algumas CS anos atrás, com um conceito modular, a qual o consumidor, se ele comprou um outro imóvel, mudou de casa, ele tem mais ou menos espaço, ele consegue adequar a tela para o tamanho de espaço que ele tem disponível. Isso já está, inclusive, em operação no Brasil. A gente tem um time técnico e comercial que vende esse tipo de equipamento hoje, já é uma operação constante nossa. O que vai acontecer a partir de agora é que a gente vai unir a esse processo uma tela já pronta, de uma polegada pré-determinada, que a gente ainda vai decidir, para que seja um equipamento completamente pronto para a casa do consumidor. E para isso acontecer, imagina, Jackson, o nível de serviço atrelado a essa oferta. É uma tela muito grande. O nosso serviço técnico precisa visitar a casa do consumidor e ver o espaço que ele tem disponível, como essa TV vai parar lá dentro. Então tem todo um cuidado de gestão de operação aqui, que a Samsung entra com essas telas, que vai ser muito legal. Para o consumidor, como você falou, é uma tela nichada, é uma tela bem especificada, tem o seu valor comprovado aqui pelos nossos olhos, mas o consumidor que optar por comprar uma tela dessa vai ter uma atenção e um serviço da Samsung completamente especializado para esse tipo de operação. O bacana que você estava falando da modular é a The Wall. Eu já falei sobre ela aqui no canal. E a gente está falando aqui da micro LED, tecnologia CX que está chegando agora. E você consegue vislumbrar um futuro para essa tela? Eu sei que isso é uma tecnologia que um dia vai se tornar realidade, mas até se tornar um processo de fabricação prático, que você tenha agilidade, que você consegue produzir em escala. Ainda vai há bons anos, né? Ainda vai, mas os passos são muito importantes. Se a gente lembrar a evolução, de novo, a gente falou um pouco sobre isso no segmento premium, quando a gente mencionou o LED, mas a Samsung antecipando esse tipo de tendência, ela abre portas para que tecnologias que antes eram só restritas para equipamentos mais premium, eles possam ser utilizados para equipamentos um pouco mais próximos da base, como, por exemplo, uma tela de 2,5 cm sendo oferecida na linha Crystal HD. Quando a gente pensou há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que a gente poderia chegar lá. Então, os conceitos que a gente apresenta hoje na mini LED e a implementação desse tipo de tecnologia é vital para que a gente pegue aqui conceitos importantes e vá aplicando nas telas desde o mais premium até o mais básico para mais brasileiros ter TVs legais em casa. Bacana. E olha só, não é só a imagem. Obviamente que a imagem aqui é o ponto-chave. Mas a gente está falando também de TVs que conseguem entregar até 120 watts de potência com Dolby Atmos. E eu não decorei isso, eu estou colando na parede ali atrás. É porque é muita informação. Para vocês terem uma ideia, nessa nova passo da tecnologia, eles não inserem mais um chip por chip. Imagina inserir 8 milhões de chip. Tem uma tecnologia que está ali na parede que fala que é um laser, um fecho de laser que bota vários chips de uma vez só. Então, realmente, é um passo cada vez maior. Eu lembro ano passado, olhando aqui, a tela maior, que se eu não me engano, é a menor, de 89 polegadas. Maior de 146, né? Tem a de 76, a de 63 e já tem a de 50. Exato. É incrível, é incrível. E a densidade de pixels nessa tela de 50, com a capacidade de brilho, capacidade de cores que são realmente muito vívidas, são cores vibrantes. Exato. Realmente não encontra nem na OLED. É um negócio que só... Vocês não estão vendo o que eu estou vendo aqui. Então, chego a me empolgar, porque quem ama esse tipo de coisa está aqui no momento auge da coisa. Então, é uma nova tecnologia, é algo que vem pela frente e é muito bacana ver a Samsung investindo nisso, que é uma coisa que ainda não dá dinheiro, mas um dia vai ser a tecnologia do momento e com certeza vocês estão à frente. Parabéns, Guilherme, e valeu mais uma vez por estar presente aqui no canal. Valeu, Jackson. Abraço, pessoal, do Mundo Conectado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Conectado Transcrição e Legendas por Quintena Conectado Transcrição e Legendas por Quintena Conectado